E aí, meu povo que acompanha a CPTV, está no ar mais um CP Esportes, eu sou Leonardo Roveroni e vamos começar mais uma edição desse programa. E antes de apresentar os convidados, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar e também se inscrever na CPTV para seguir se atualizando de todos os programas que passam aqui no canal. E começando com o nosso time, vou começar com as apresentações. Primeiro ele, o meu grande amigo Lucas Guerra. Palmas para o Lucas Guerra. E também temos hoje um convidado especial. Temos ele, que vem para substituir o poupado Catra. Ele, Guilherme Dias. Palmas para Guilherme Dias. Olá, galera. É o Bruno Mars. É, parece o Bruno Mars o menino aí. E hoje nós vamos falar sobre Brasileirão. O Brasileirão começa no final de semana, amanhã já começa a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos debater um pouquinho aqui sobre o Campeonato Brasileiro e também repercutir os resultados das finais do Campeonato Paulista, ver quem chega mais forte, quem chega mais fraco. Vamos então começar esse nosso debate. Lucas, Guilherme, e aí, como que vocês estão? Estão preparados para esse início dessa maratona do Brasileirão? Com certeza, acho que o Campeonato tem tudo para ser muito bom esse ano. Acredito que as equipes estão bastante reforçadas. Tem muito time que vai sair muito bem. E eu acho que vai ser uma boa disputa esse ano. Lucas, e aí, o que você acha? Depois desses resultados dos campeonatos estaduais, quem você acha que está vindo aí? Vocês dois acham quem está vindo mais forte? Cara, é o campeonato mais difícil do mundo, para mim. Além da Premier League, eu acho o Brasileiro também, porque o Brasileiro é muito bem nivelado. Agora, a questão de quem vem mais forte, creio que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, sabe? Os times de sempre, acho que não vamos ter nenhuma surpresa, não. Será? Talvez o Fortaleza. Então, eu estou acreditando muito no time do Atlético Paranaense, que vem jogando bem, foi campeão paranaense nesse final de semana. Acredito que é um time que pode surpreender. Mas acho que não deve fugir, né? De Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter. Acho que são mais ou menos esses times. São Paulo também, eu acho que vem forte por conta das contratações, né? Porque contratam muito bem agora nessa reta final do Paulista. Os jogadores não puderam jogar as partidas decisivas. Eles entram agora na frase do Campeonato Brasileiro. São Paulo vem muito bem. Vem com o Pato, o Tietê... Vitor Bueno, que chegou. Vitor Bueno também, que chegou. Realmente, São Paulo montando uma grande equipe, uma equipe para brigar lá nas partes de cima da tabela. O Gui, você que é São Paulino, apesar de ter perdido o título para o Corinthians, está animado com essa temporada no Brasileirão de São Paulo? Cara, estou animado porque o time surpreendeu para mim no Paulista, com os jogadores novos, o Cuca chegando, acho que ele vai ter mais tempo para trabalhar agora. E chegaram as novas contratações, né? Estou esperando o Pato, que a torcida queria bastante. Tietê, ótimo jogador. Vitor Bueno. Então, acho que se encaixar todo mundo, misturar essa experiência com os jogadores novos, acho que pode dar muita liga e vai virar. Esse ano, o brasileiro, como o ano passado, tem o problema da Libertadores. A Libertadores que vai até o final do ano. Então, acho que isso pode ser um problema, não só para os times que disputam a Libertadores, mas para os outros times também, que não sabem contra quem vai jogar. Pegam o Palmeiras, pegam o Flamengo numa fase final ali. Pode vir um time mesclado? Pode vir um time totalmente reserva? O que vocês acham? Pode fazer essa diferença? O Corinthians, que não tem a Libertadores, pode novamente, como fez em 2017, conseguir aquela arrancada? Esses times que não jogam mais a Libertadores, como o São Paulo também? Sim, o Corinthians pode muito bem priorizar o Campeonato Brasileiro, como você disse. Também tem a questão da Copa do Brasil. Sim. Muitos times da Libertadores entram nas oitavas de final, entram agora nessa fase já da Copa do Brasil. E, cara, vai embolar tudo. Quem não tiver elenco não vai conseguir chegar. Porque a Copa do Brasil é o que rende mais para os clubes, rende mais que a Libertadores e até mais que o Campeonato Brasileiro. É a competição mais rica do país. E o Corinthians e o Santos estão na Copa do Brasil, além dos times da Libertadores, desses times grandes, Corinthians e Santos. Eu acho que o São Paulo tem uma chance de brigar novamente por dois títulos muito grandes, né, Guilherme? Sim, eu acho que quem disparar primeiro nesse começo de Brasileirão vai ter muita chance de ganhar o título. Quem focar agora, acho que o Corinthians tem chance de focar agora, o São Paulo, até mesmo o Santos. São os times que eu acho que se eles dispararem agora, lá na frente eles podem ser campeões. Eu estava vendo uma discussão essa semana no Twitter, falaram dos torcedores do Atlético, querendo que priorizasse o Campeonato Brasileiro e deixasse... É, o Atlético Mineiro. E deixasse a Libertadores de fora, já que o Atlético e a Libertadores já está quase morto, né? Agora, né? Precisa de um milagre. O que vocês acham? Eu acho que um time assim, que está mal das pernas na Libertadores, ou que acaba tendo um resultado ruim no primeiro jogo da Copa do Brasil, deve começar a priorizar um campeonato mais longo, assim? O Atlético é copia, hein, velho? Então... Pegar a Copa do Brasil, beliscar aí, eu estou achando que é mais fácil do que tentar o Brasileirão. Porque, como eu disse, no Campeonato Brasileiro você tem que ter elenco. Se você não tiver elenco, você não vai chegar. E a Copa do Brasil, cara, é um torneio mata-mata. Muito mais fácil de você utilizar os 11 titulares, entendeu? Então, aí depende muito desse pedido da torcida sobre priorizar a competição. Para mim, na minha opinião, se eu fosse o Atlético Mineiro, priorizaria a Copa do Brasil. Por não ter um elenco recheado de jogadores de alto nível, entendeu? É que eu acho que a torcida sente falta desse título, né? O Cruzeiro ganhou recentemente dois Brasileirões. Tinha ganhado lá atrás, em dois mil e pouco. Mas... E a do Atlético faz muito tempo que não ganha. Então, acho que é isso. Eles querem esse título porque... Não faz muito tempo que estava na Série B também. Também. O último título grande foi a Libertadores e a Copa do Brasil que o Atlético ganhou. É, então, eles já vêm ganhando Copas ultimamente. Mas, num campeonato como Brasileirão, eles não ganham faz muito tempo. E acho que até por eles já estarem quase saindo da Libertadores, então... É a carência. É. E o que vocês esperam dos times que subiram? CSA, Fortaleza. Fortaleza que ganhou o Campeonato Cearense e teve a demissão do Lisca. Quer dizer, o Rogério Cênico, o time dele, conseguiu forçar a saída de um técnico, de um grande rival. O que vocês esperam desses times que subiram aí? Cara, CSA eu não espero nada. Estou esperando um bate e volta. O Fortaleza eu acho que é uma equipe que pode chegar a impressionar. Acho que dos quatro, o Fortaleza é o que vai conseguir uma melhor colocação. O Goiás é uma incógnita, apesar de... E agora demitiu o Maurício Barbieri, né? Então, foram, acho que, três técnicos só nesse começo de ano. É um absurdo isso, cara. É um absurdo. E os números do Maurício não eram ruins. Não, é 73% de aproveitamento. Ele foi demitido por conta dos resultados na Copa do Brasil. O time foi eliminado, não lembro por quem, acho que o Tubarão. Acho que o Tubarão do Rio Grande do Sul, o Goiás foi eliminado e acabou sendo demitido. O que eu acho que é um absurdo. É, com certeza. Acho que o Barbieri ter sido demitido foi um erro gigantesco da equipe do Goiás. E acho que o Fortaleza mesmo é quem vai surpreender o Rogério com o jeito dele jogar, dele tentar sempre pressionar o adversário, ter a posse de bola. Então, acho que pode ser uma coisa que vai surpreender os adversários e pode dar certo. Esqueci de falar da ponte, né? Não, a ponte não subiu não. Subiu ao Havaí. É o Havaí, verdade. Havaí que foi campeão catarinense. Douglas Cachaça lá, barriguinha de cadela. Betão. Betão jogando. É, o time está forte. E quem vocês acham... Você já falou que o CSA é um dos candidatos para cair. Bate e volta. Quem vocês acham que também pode ser algum dos candidatos? Eu acredito muito no... Vasco e Botafogo. Por conta da falta de dinheiro, acredito que o Vasco e Botafogo sejam um dos principais times que podem ser rebaixados. O Vasco demitiu o Alberto Valentim e o Botafogo demitiu o Zé Ricardo. Lindo. Então, são dois times que já acabaram com os trabalhos que vinham acontecendo com seus técnicos. Então, acho que... O Valentim foi mais por conta de pressão, né, cara? Falaram que existia talvez uma panelinha contra ele. Não, existia. Isso existia no elenco, né? Isso existia. Então, não tem como segurar um técnico assim, né, cara? Apesar de eu não ter achado que o Valentim fez um trabalho ruim no Vasco. Eu não achei. Os resultados, claro, não chegaram. Mas o futebol da equipe não deixou a desejar na reta final. Ele chegou com o Vasco na final do campeonato. Com o Vasco. Apesar de ser o campeonato carioca, né? É. O campeonato carioca não é lá. Até o Barcelona, outro dia, vai jogar a final aí. Regulamento louco. Não é lá essas coisas. Então, qualquer um chegou. Mas, para você, Gui, quem que você acha que pode ser, assim, candidato a ser rebaixado? Ah, para mim, dos que subiram, só o Fortaleza, que eu acho que não vai ser rebaixado. Acho que as chances são poucas. E dos que se mantiveram na Série A esse ano, acho que o Botafogo tem grande chance. Tem um time muito fraco. Trocou de técnico. Vai trocar de técnico agora. Então, não sabe quem é que vem ainda. O Vasco também na mesma situação. Acho que esses times que se trocaram de técnico. Agora, acho que a chance... O Dorival vai para o Vasco, velho. Então, a chance do Vasco... Dorival ou Luxemburgo. O Dorival falou que ele está ok já com uma equipe lá, mas só falta... É o famoso, só falta assinar. Eu acho que é o Vasco. Eu estou apostando no Vasco. Eu não gosto muito dessa troca de técnicos. Eu acho desnecessária. Principalmente no campeonato estadual. Todo mundo fala que o campeonato estadual não serve para nada. Que não presta para nada. Mas derruba técnico. Mas derruba. Derruba técnico. Dá pressão na torcida. A torcida faz pressão na equipe. Então, é muito complicado. Tirando isso, alguns times que a gente não falou. Fluminense. O que vocês esperam do Fluminense nesse campeonato brasileiro? Fez um bom campeonato com o que tinha o Fernando Diniz. Fluminense e Santos são os dois times que vêm jogando melhor. Mais bonito, a imprensa vem falando. O que vocês esperam desses dois times? Bom, eu espero... Do Fluminense, eu espero ir bem. Eu acho que o Fernando Diniz tem um bom trabalho. Tem um bom estilo de jogo que ele tenta implementar. E parece que os jogadores do Fluminense entenderam um pouco. Você assiste os jogos, você vê que eles não... É muito difícil eles darem chutão. É sempre no toque de bola. E com algumas contratações, acho que se conseguir contratar algumas revelações desses campeonatos. O Pedro vai voltar agora para o mando de ataque. O Ganso machucou agora, mas deve retornar e deve ir bem. O que você acha, Lucas? Cara, eu sou fã do Fernando Assumido. Nunca escondi isso de ninguém. Acho o estilo de jogo dele, a proposta dele muito boa. E, cara, se der liga o Pedro e o Ganso, acho que o Fluminense pode ir um pouquinho longe. Pode beliscar aquela meiuca de tabela, pegar uma só americana. Porque não tem elenco para competir com os outros times que vão ficar na parte de cima da tabela. Ou até uma Libertadores, né? Já que tem campeonato que vai 8, 9 times para Libertadores. Se forem uns 10 times lá para Libertadores esse ano, acho que o Fluminense deve. A gente falou do Fluminense e do Santos. O Santos fez um campeonato paulista muito bom. São Paulo é foda, hein? Então, é complicado, né? Ele é um dos melhores treinadores. Para mim, foi o melhor treinador do campeonato paulista. Não lembro se ganhou. O Zago ganhou. O Zago ganhou. Achei que mereceu mais. Não foi eleito o melhor treinador do campeonato paulista. Mas, mesmo assim, vem fazendo um trabalho espetacular no Santos. sem muitos jogadores, sem muitas peças no elenco. Mas, eu acho que agora, nesse brasileiro, ele pode conseguir aquela caminhada forte. Conseguir ali 5, 6 vitórias. Tem a Vila agora a favor de jogar na Vila. Então, o que vocês acham? Vocês acham que o Santos pode ir bem nesse campeonato? Eu acho que a chance do Santos ir bem é maior em campeonatos de pontos corridos do que em mata-mata. Porque os jogadores vão jogar sem pressão. O São Paulo, ali mesmo, vai poder treinar mais o time sem pressão. E acredito que isso pode dar liga. Foi como o Osório treinou o São Paulo em 2015. O São Paulo ia bem no campeonato brasileiro. fazia jogos muito bons de tomar vários gols, mas também de fazer muitos gols. E o São Paulo é esse mesmo estilo. Então, acredito que tem chance de ir da liga e tem chance até de ser campeão se bobear. Para você, Lucas. Aí é campeão, velho. Eu também não duvido. Eu acho que a torcida do Santos está bem paciente com a equipe. Porque, se continuar jogando a bola que vem jogando, o Santos vai conseguir uma classificação alta na tabela, cara. É óbvio. E como essa paciência da torcida do Santos demonstrou na disputa de pênaltis contra o Corinthians, quando foi eliminado, tanto que aplaudiram a equipe inteira, acho que o Santos vai bem, sim, nesse campeonato. Acho que não vai ter tantos problemas assim, porque o São Paulo é um pátia de um técnico. Maravilha. Fechamos aqui o nosso debate sobre o Brasileirão e vamos começar o nosso top. Não é top 10 hoje. Nosso top 5 hoje. Falando sobre as melhores equipes dos últimos anos que a gente viu que foi campeã do Campeonato Brasileiro. Gui, quem que você acha que começa na quinta posição? Eu sempre faço essa pergunta para o Catra, porque ele ajuda eu a montar. Então, ele já vem sabendo, já tem essa maracutaia aqui. Quem que você acha que pode ser o nosso quinto colocado nesses últimos anos? Cara, pensando nos últimos anos, acho que o quinto colocado pode ser o Palmeiras, de 2016 ou de 2018, ou os dois. Quase. Quase. Bateu na atrasse. Esses dois times estão no nosso top 10, mas nós começamos o top 10 de hoje com o Flamengo. Isso mesmo. O título do Flamengo, o título que tinha Adriano Imperador, Petkovic, tinha muito jogador bom nesse time. O Lucas está de cabeça baixa aqui no programa. Ah, esse título está de brincadeira comigo. Palmeiras, né? Que brincadeira, mano. Ah, não, velho. Palmeiras liderando o campeonato até a trigésima e não sei quantas rodadas lá. Aí entra o Maurício e Ramalho para cagar com tudo. A gente está vendo aí os gols. Aí o primeiro gol do David Brás. Na última partida do Campeonato Brasileiro, que foi aquela contra o Grêmio, que o Grêmio podia levar o Inter para a Libertadores, caso ganhasse do Flamengo. E o Flamengo, se perdesse, perdi o título. Foi bem acirrada. É aquele vídeo mítico do torcedor do Internacional. Gol do Flamengo? Muito bom aquele vídeo também. Eu não consegui achar esse vídeo, mas qualquer coisa a gente coloca nas redes sociais. E esse foi aquele ano que o Flamengo jogou contra o Corinthians e o Felipe não pegou os pênaltis. Porque o São Paulo ainda estava disputando o título. Exatamente. Alguns dados dessa campanha do Flamengo. Foram 17 rodadas na arrancada, 12 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. O time perdeu para o Barueri, por 2x0 em Barueri. O time do Flamengo tinha 11 pontos atrás do Palmeiras. Gol dos dois zagueiros ainda, né? É, do Ronaldo Angelim e do David Brás. O elenco do Flamengo tinha o goleiro Bruno, que está preso atualmente. Léo Moura, Ronaldo Angelim, David Brás e Juan. O Williams, Toró, Cleberson e Maldonado. Toró. Petkovic, Ibsen, Sheik, Max Biancucci e o Adriano na frente. Acho que foi um dos melhores times que o Flamengo teve naqueles anos ali. Porque o Flamengo era sofrível de ver também. Tirando o Max Biancucci. Nossa, o cara lembra do jogo no Palestra Itália. Flamengo e Palmeiras. O Pet destruiu, acabou com a vida do Palmeiras. Foi 2x0. Meteu até gol olímpico aquele jogo. Ali eu já vi que o título já era. E nessa arrancada do Flamengo tem também aquele jogo contra o Palmeiras, que foi um pouco polêmico. A arbitragem foi polêmica naquele dia. O Palmeiras começou a cair naquele campeonato de jogo contra o Fluminense. O Simon meteu a mão na gente ali, de gracinha. Deu uma falta no Obina lá em cima do Zagueiro do Fluminense. Acho que era o Gun, não lembro. E não foi nada. Ele mesmo até assumiu o erro depois. Mas aí não adiantou nada. Aí o Muricy chegou. Acho que foi o primeiro jogo do Muricy. E o Muricy acabou não dando liga. O Palmeiras acabou caindo. Não pegou nem Libertadores. Liderou o campeonato por 30 rodadas. Não pegou nem Libertadores no final. Mas o Flamengo mereceu. E para você que é São Paulino e também estava na disputa, também estava no páreo nesse ano. O que você lembra desse título do Flamengo? Cara, eu lembro que o time do Flamengo, pelos nomes, era muito bom. Tecnicamente, principalmente do meio para frente. O Ibsen estava em uma fase muito boa naquela época. Só naquela época também, né? Jogou só naquela época. Isso é foda. Mas eu tinha esperança no título de São Paulo, no Tetra, né? A gente tinha ganhado três antes. E acreditava muito mais por isso. Pela camisa, pela força que a gente já vinha dos outros anos. Mas pelo que o Flamengo começou a jogar e disparou tanto, acabou sendo merecido. Não tem como falar. Sem dúvidas. E vamos seguir agora com o nosso Top 10. Na quarta posição, temos os títulos de 2015 e 2017 do Corinthians. A gente está vendo aí o primeiro time do técnico Tite, campeão em 2015 nesse gol aí do Wagner Love. Wagner Love Clutch Game desde 2015, né? Com o Corinthians. E o título de 2017, que depois a gente vai mostrar aí com o técnico Fábio Carilli. O time de 2015, eu acho que era apelão demais, né? Para o Campeonato Brasileiro. Wagner Love, Renato Augusto, Jadson, Danilo, Elias, Gil, Felipe, Malcom e Cássio. Timasso, né? Timasso e além disso jogava bem, né? Jogava. Jogava o fio da bola. Foi um time que encaixou. O Tite foi, acho que, a melhor fase dele no Corinthians, talvez. Acho que até melhor que 2012. O time jogava muito bem. Diferente um pouco de 2017. Já com o Carilli, né? Com outro estilo de jogo. Mas esse de 2015, para mim, é o que fica marcado na história do Corinthians. O torcedor lembra com muito carinho, né? Ó, e para lembrar um pouquinho dos dados, 81 pontos e 71 gols o Corinthians fez nesse campeonato de 2015. É o recorde de pontos e o recorde de gols. Não, o recorde de gols não. Mas é o recorde de pontos do Campeonato Brasileiro. E aí, agora a gente já está mostrando... Ah, não. Está mostrando também a comemoração de 2015, né? Que foi depois daqueles seis aung que vocês tomaram lá. Tris, tris. Ronaldo fininho entregando a passar para o Ralf. Então, mas aí, o time do Corinthians também tinha Ralf. Teve o Guerreiro durante uma parte do campeonato. Era um puta de um time. O que o Malcom começou a jogar no final daquele campeonato. O Arana. Estava o Arana ainda. O Arana era banco ainda nesse time. O Wendel era titular. Então, o time do Corinthians era gigantesco. E aí, a gente já mostra a comemoração do título de 2017. O time do técnico Fábio Carini. Que também tem recorde. O recorde de mais jogos em sequência sem derrota. Foram 19 rodadas sem perder. E aí, teve a rodada contra o Vitória, que perdeu de 1 a 0. Não, mas direta sem perder no campeonato. No Corinthians. O Guerras, você não falou no microfone. Mas você cornetou falando que não tinha esse recorde. Mas tem esse recorde de 19 vitórias. 19 rodadas sem perder do Corinthians. E, Gui? Eu acho que o Corinthians pode até repetir isso esse ano. Que é bem o estilo do Fábio Carilli. De não tomar gol. De jogar por 1 a 0. De jogar pelo 1 a 0. Até pelo empate, às vezes. E é o que vem jogando nesse começo de ano. Nesse Paulistão. E eu acredito que... Acho difícil acontecer de novo. Acho que foi um feito difícil de acontecer novamente. Ainda mais com o elenco, que tem... Sim, o elenco mais fraco. Ah, mas... Não, eu acredito que o elenco do... O de 2015 não se compara. Não, o de 2017... O elenco de hoje do Corinthians é mais forte. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. O elenco de hoje do Corinthians é mais forte. Só a zaga que não é. Mesmo assim, eu acho que os outros times deixaram muito a desejar naquele ano. Os outros times tinham chance de passar o Corinthians... Nem me fala tudo isso. Falava daquela... O Renato Gaúcho falou que o Corinthians ia despencar. Ia despencar, né? Mas, então... E os outros times... Ele até despencou, mas os outros times não conseguiram chegar, né? E eu acho que... Se o Corinthians jogar desse jeito novamente, tem chance de sonhar com algo grande na competição esse ano também. Lucas, para você, o que você lembra um pouco desse título aí? O título que o Corinthians ganhou ali, basicamente, em cima do Palmeiras, naquele clássico, né? É, eram os dois ali disputando pau a pau o título. O Valentim acabou assumindo o Palmeiras depois da volta do Cuca, que acabou sendo um total fracasso. Acho que, por conta do Cuca ter voltado, o trabalho ruim que ele fez nessa segunda passagem, acabou tirando o Palmeiras ali um pouco do rumo do título. É, e realmente... O Corinthians mereceu, cara. Não teve como. Jogando no estilo do Corinthians, jogando sempre por uma bola. O Corinthians é campeão, o Corinthians continua sendo campeão, jogando nesse estilo. E para que mudar? Se está dando certo, em time que ganha, não se mexe. É, como disse o Avelar. Se o time encontrou essa fórmula de jogo, não tem por que mudar e está dando resultado. E na nossa medalha de bronze, vamos com mais um título paulista. O título do Palmeiras. Os dois títulos, primeiro de 2016 e segundo o de 2018. O Lucas aqui, nosso querido palmeirense, pode falar muito bem desses dois títulos. Primeiro com o Cuca e depois com o... Quem que foi o técnico do ano passado? Filipão. Filipão, verdade, Filipão. Nossa, tinha me esquecido. O Filipão é tão ruim que eu me esqueço que ele está no Palmeiras. O título de 2016, o Palmeiras fazia 22 anos que não ganhava um título, fazia um título brasileiro. Fazia muito tempo. Então, com esse gol aí do Fabiano, o Verdão conseguiu conquistar o título num jogo que todo mundo lembra como um jogo marcante. Porque foi o último jogo daquele time da Chapecoense antes de toda a tragédia. Lucas, o que você pode falar sobre dessa campanha aí do Verdão? Cara, falar um pouquinho do final, acho que o título fica um pouco esquecido por conta da tragédia da Chape. Até os palmeirenses, como eu, a gente não comemorou muito, entendeu? Claro, é um grande feito, eram 22 anos sem conquistar a competição, mas a tragédia meio que anulou tudo, entendeu? Mas falar um pouco agora da equipe, cara, foi um título de heróis improváveis. Já Ilson, Moisés, Tietê, Roger Guedes, que entrou muito bem também, e principalmente o Gabriel Jesus. Eu ia comentar agora, o Gabriel Jesus estava no time, né? Foi a cara do Palmeiras no campeonato. Foi o Gabriel e, cara, realmente, foi um dos melhores times do Palmeiras que eu vi jogar. Fez 80 pontos. Se não foi o melhor. Ficou um ponto atrás de fazer a melhor campanha também. Então, querendo ou não, foi um baita de um time que o Palmeiras teve, um baita de um esquadrão. E aí a gente já mostra depois um pouquinho de 2018. O Verdão comandado pelo técnico Filipão, sendo campeão, com o Bruno Henrique sendo campeão novamente. E eu estava lá, cara. Você estava lá nesse dia? Eu estava no jogo contra o Vitória, recorde de público do Allianz Parque. Cara, que jogo filha da mãe, 3x2, o Bruno Henrique salvou o Palmeiras ainda. Mas, cara, foi indiscutível também esse título. O Palmeiras jogou com duas equipes. É o que eu falei, cara, elenco ganha campeonato. Não adianta. E foi assim que o Palmeiras ganhou o Brasileirão do ano passado e hoje é o atual campeão. Até porque foi longe na Libertadores, mas não conseguiu o resultado que esperava. Na Copa do Brasil também caiu um pouco antes. E aí conseguiu aproveitar esses dois times que o Palmeiras tem para poder utilizar nesse campeonato. Gui, o Palmeiras melhorou ainda mais o time com relação a esse ano. Você acha que pode acontecer novamente algo desse tipo, o Palmeiras conseguir esse bicampeonato? Olha, até acho que pode, mas acho que os outros times também se reforçaram bastante. E acho que não vejo tanto essa diferença que tinha do ano passado para hoje. Então, eu acredito que pode até acontecer, porque é um baita de um time. Tem um técnico que é experiente, apesar de eu achar ele meio ultrapassado. Mas acho que tem chance de acontecer de novo. E dá para fazer com esses títulos aí, dá para fazer um paralelo até com o Corinthians também. Em 2016, o Palmeiras tinha um timeazo que jogava muito bem, você lembra até hoje, com o Cabol. E em 2018, não tanto, mas pelo timeazo ganhou. Então, é isso. Beleza. Seguindo aqui com o nosso Top 5, na segunda posição temos um bicampeonato, uma dobradinha. O duplo campeonato do Cruzeiro, 2013 e 2014. O time mineiro, que tinha apenas dois títulos na sua história, conseguiu uma façanha de dois títulos seguidos. Fazia muito tempo, desde o São Paulo de 2006, 2007 e 2008, que alguma equipe não conseguia um título nessa sequência. Acho que foi um dos melhores times que o povo brasileiro, o torcedor brasileiro, viu que esse time do Cruzeiro jogava como música com o Marcelo Oliveira. Sim, jogava muito. Não sei, o Marcelo Oliveira sumiu depois disso. Foi para o Palmeiras, não foi bem. Nunca mais emendou um bom trabalho. Ganhou a Copa do Brasil. Pode ser que... É, mas não é uma campanha como essa. O Palmeiras jogou muito mal naquela Copa do Brasil. Ganhou na raça. Acho que pode ser que encaixou os jogadores que estavam no Cruzeiro nessa época. Tinham muitos bons jogadores. Everton Ribeiro no auge. Ricardo Goulart jogando muito. Tinha muita gente boa, né? E tinha um elenco. Apesar de não parecer que tinha um elenco tão bom quanto o do Palmeiras tem hoje, tinha um bom elenco. Tinha Dagoberto, tinha... William, Morgan. Tinha muitos bons jogadores. E acho que encaixou. Encaixou e jogaram muito bem. E com certeza não tem como tirar mérito nenhum desse time. É, ninguém nunca vai esquecer o trio, né? Do Goulart, Everton Ribeiro e Marcelo Moreno ali. Não tem como. Em 2013, em 2014, já tinha o Borges. É, já era o Borges. Mas também o Borges, o que cansou de fazer gol em 2014. Realmente, o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart eram os diferenciais daquela equipe. Não tinha como. Eram os pilares daquele time. E a gente nunca vai esquecer. Realmente, acho que um dos times de futebol mais bonito que a gente já viu. Exatamente. E no nosso pódio, no nosso primeiro lugar, a nossa medalha de ouro, temos o São Paulo do tricampeonato de 2006, 2007 e 2008. Temos um São Paulino aqui no nosso estúdio. E ele pode falar muito bem, porque lembra muito bem desses títulos do São Paulo, né, Gui? Saudade, saudade, saudade. Saudade é a palavra certa para usar. Saudade eu tenho. Toda vez que eu vejo isso, eu choro em casa. Mas era incrível. O time encaixou de uma forma que é inacreditável. Você vê um time que ganhou três campeonatos brasileiros, um campeonato muito difícil de ser campeão. Ganhou três vezes seguidas, né? E acho que é muito por conta do Maurício e Ramalho. O Maurício é lenda. A manutenção do elenco também. A manutenção do elenco. Porque é um elenco que, se você for ver, não é tão estrelado. Não tinha tantos jogadores. Começou a ser montado em 2006. Depois do Mundial. Em 2006. Porque teve aquele desmanche depois da Libertadores e do Mundial. O elenco foi totalmente remontado, remodulado, a partir de 2016. E essa manutenção, até 2008, que foram os três anos lá que o São Paulo foi campeão, foi essencial para o título, cara. E outra coisa que eu destaco bastante desse time era a entrega dos jogadores. Eram jogadores que jogavam em qualquer posição que você pedia. Tinha o Richardson, jogava de volante, de lateral. Jorge Wagner. Jorge Wagner, Jean, Hernanes mesmo. Jogava em várias posições. E a entrega desse time era fantástica. Porque eu não vi esse time jogar tão bem. Mas se ele se entregava até o final, isso dava gosto de ver. Dagoberto se matando em campo. Aloísio no começo. Aloísio, Chulapa. Era um time de entrega. Mais de entrega do que de técnica. É o estilo Muricy, né? Sim, sem dúvida. É o estilo Muricy. É que é trabalho. É o que ele fala. É o que é trabalho. E o nosso CP Esportes vai ficando por aqui. Depois desse Top 5, agradeço ao Guilherme. Ao Lucas pela presença. E não se esqueça. Você que está aí. Deixe seu like. Comente. Compartilhe com os amigos. Se inscreva para seguir vendo os programas da CPTV. E ative o sininho para continuar recebendo as notificações. Até sexta que vem. E até mais.